Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da assinatura de dois acordos de cooperação entre a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. O objetivo é fortalecer a defesa do Brasil no exterior e diminuir conflitos judiciais entre a União e os Estados. Ainda hoje, o presidente Michel Temer tem uma reunião no Palácio Planalto com ministros e os presidentes da Câmara e do Senado e líderes do governo e do Congresso. À tarde, está previsto o anúncio de repasse dos lucros do FGTS aos trabalhadores. O número de mulheres que criam seus próprios negócios vem aumentando mundialmente. Só no Distrito Federal, essa tendência cresceu 37% nos últimos 10 anos. Perseverança, criatividade, talento e muita dedicação. Maria Angélica precisou de tudo isso para transformar um negócio tradicional de venda de salgados em uma fábrica de alimentação saudável de verdade. O incentivo para inovar, Maria conta que veio também de uma mulher. Em 2010, a minha filha veio ser minha sócia e veio com uma proposta nova, né, da gente trabalhar com uma linha de salgados integrais saudáveis, aproveitando que ela era atleta também e ela sempre me pedia, né, nossa, eu queria tanto ser sua sócia, mas eu não posso comer o que você faz, porque não é saudável. Hoje, a Binutre fornece produtos para cerca de 200 lojas em Brasília, Goiânia, Minas Gerais e até Recife, além de lojas físicas e do serviço de entrega em casa. Para Maria, o sucesso mostra que vale a pena apostar em novas ideias, mesmo quando você precisa trilhar um caminho que ainda é desconhecido. As pessoas não tinham em mente, assim, querer ter uma alimentação saudável, né, mas valeu muito a pena e está valendo a pena. Casos como o da Maria Angélica estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, as mulheres estão à frente dos homens na criação de novos negócios. A participação feminina é forte no universo das micro e pequenas empresas. Segundo o estudo, em 2016, a taxa de empreendedorismo entre os que têm um negócio com até 3 anos e meio de existência ficou em mais de 15% entre as mulheres e em cerca de 13% entre os homens. A gente tem percebido que a mulher está se profissionalizando mais, o nível de escolaridade dela é maior, ela é uma mulher jovem, porque 40% dessas empreendedoras femininas têm até 34 anos. Então, tem mostrado que nós estamos nos empenhando mais, estamos mais preparados para enfrentar o mercado. A pesquisa revelou também que as mulheres veem no empreendedorismo uma oportunidade de flexibilizar seus horários e poder conciliar suas funções profissionais, como a educação dos filhos ou outras atividades pessoais. A gente quer, de alguma forma, poder apoiar o empreendedorismo feminino, não por uma necessidade, mas porque a gente sabe que a mulher tem um jeito diferente de tocar. Alguns números demonstram que a mulher tem uma sensibilidade um pouco maior, ela tem um cuidado um pouco maior ao montar o seu negócio e que isso ajuda a sustentabilidade. A safra de grãos 2016-2017 deve chegar a 238 milhões de toneladas e bater novo recorde. Segundo o levantamento, divulgado agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o crescimento da produção de grãos será 27,7%. A ampliação da área plantada, o clima favorável e o aumento da produtividade média de todas as culturas são os principais responsáveis pela super safra. Os destaques da produção ficam com a soja, o milho e o feijão. O IBGE também divulgou mais uma estimativa para a safra de grãos, que deve chegar a 242 milhões de toneladas, com alto de 31% em relação ao ano passado. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a cerimônia de assinatura de acordos entre a AGU e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal, com a participação do presidente Michel Temer. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto